No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, dezenove de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. E o Dia da Bandeira. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Rio de Janeiro lança campanha contra Aedes aegypti. Governador eleito do Rio, Wilson Witzel, vai restaurar o Museu do Índio e fará nova concessão no Maracanã. Mais de mil candidatos ficam com dívidas de campanha nestas eleições. Resolução amplia possibilidades para atendimento psicológico online. Benjamin Netanyahu assume o Ministério da Defesa de Israel. E o governo da Argentina disse que não dá tecnologia para retirar submarino que naufragou há um ano no país. Grande Jornal Rio Notícias. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o Partido Republicano Brasileiro, o PRB, do qual o prefeito faz parte, foram condenados a pagar com juros e correção monetária uma dívida de R$ 142.470,00 para a empresa Mega Brasil Gráfico e Publicidade. O débito é referente ao ano de 2014, quando Marcelo Crivella concorreu ao cargo de governador, em que atualmente é ocupado por Luiz Fernando Pesão. A firma forneceu material publicitário, como faixas, estandartes e placas usadas por Crivella durante a campanha ao governo do Estado. A sentença é da juíza da 19ª Vara Cível do Rio, Renata Gomes, Casa Nova de Oliveira Castro. Foi sancionada a lei que obriga restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e outros estabelecimentos similares a informar aos consumidores a porcentagem cobrada como taxa de serviço, assim como ressaltar que o pagamento dessa taxa é optativo. A medida de autoria do deputado Gustavo Tutuca, do MDB, de acordo com o projeto, a informação vai precisar estar escrita nos cardápios e nas contas com o termo opcional, ao lado dos valores da taxa de serviço. Em caso de descumprimento, os infradores poderão arcar com multas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A norma vai entrar em vigor em até 90 dias úteis a partir da data da publicação. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro lançou a nova campanha contra o mosquito Aedes aegypti. O objetivo é mobilizar toda a população sobre a importância de intensificar as ações de prevenção contra o transmissor da dengue, da zika e chikungunya. Em 2018, no período de janeiro a 13 de novembro, a Secretaria Estadual registrou 36.102 casos de chikungunya. A dengue teve 13.886 notificações e a zika apresentou 2.223 casos sem registro de morte. Segundo especialistas, é necessário intensificar agora as ações de eliminação do foco do mosquito para evitar assuntos e epidemias das três doenças no verão. A campanha foi lançada em rádios, TVs e veículos online. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou neste domingo em uma rede social que vai lançar editais para a concessão do Maracanã, restauração do Museu do Índio e a forma do estádio Célio de Barros. A ideia de Wilson Witzel é revitalizar toda a área do Maracanã na zona norte da cidade. Em 2013, diante do impasse da ocupação do prédio do Museu do Índio por Indígenas, o então juiz federal, Wilson Witzel, convocou uma audiência na Justiça Federal. Havia cerca de 60 pessoas no local, entre indígenas e manifestantes. O então juiz Witzel visitou o local e constatou que o prédio não tinha condições de abrigar os indígenas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Para celebrar os 90 anos da primeira aparição de Mickey Mouse, a Disney vai fazer um painel especial na Comic Con Experience, dedicado ao camundongo mais amado do mundo. O diretor e artista de storyboard da Disney Television Animation, Alonso Ramides Ramos, vai estar no evento para falar mais sobre os curta-metragens de Mickey Mouse que se passam no Brasil, como por exemplo as animações Futebol Clássico e Carnaval, em que ele dirigiu e fez o storyboard. A Galeria de Arte Bell apresenta a exposição Canção do Exílio. A artista plástica Inês Cavalcante expõe uma sutil versão do Brasil contemporâneo a partir do poema Homônio Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. As peças expostas são pinturas feitas em saquinhas de chá e elaboradas no período entre 2013 e 2018. Na mostra, a sonoridade do texto, a redondilha dos versos curtos e a repetição de imagens dão o tom da narrativa poética do trabalho da artista. A entrada é gratuita e a Galeria de Arte Bell funciona de segunda a quinta, de uma da tarde às sete da noite, nas sextas, do meio-dia às seis da tarde. Ela se localiza na Rua Maria Angélica, número 188, no Jardim Botânico. O Espaço Cultural Furnas recebe o conjunto musical à banda mais bonita da cidade. As apresentações vão acontecer nos dias 24 e 25 deste mês. Os ingressos vão ser distribuídos uma hora antes do espetáculo. Cada pessoa tem direito a um ingresso, que estão limitados à capacidade do auditório de 170 lugares. O espetáculo tem início nos dois dias, às sete da noite. O Espaço Cultural Furnas fica na Rua Leal Grandeza, número 219, em Botafogo. A Casa de Cultura Laura Vini está com a peça Com Amor Vinícius, em cartaz. A montagem começa em 1969, com o poeta chegando atrasado a um show devido a protestos populares que ocorriam na cidade. Depois volta ao ano de 64, quando o golpe militar é instalado, e avança até a década de 70, em que se passa a maior parte do espetáculo. O ingresso custa R$ 25,00, a meia e R$ 50,00 inteira. A peça tem sessão única na sexta, sábado e domingo, sendo às oito da noite na sexta e no sábado, e às sete da noite no domingo. A Casa de Cultura Laura Alvim fica na Avenida Vieira Souto, número 176, em Ipanema. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Câmara dos Deputados promove amanhã, no Dia da Consciência Negra, o seminário Mulheres Negras Movem o Brasil. Visibilidade e oportunidade. A deputada Benedita da Silva, do PT, que propôs o evento, afirma que o objetivo do encontro é dar mais solidez às discussões e aos desafios colocados. O evento abre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma campanha internacional que acontece todos os anos, entre 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. As mulheres negras no Brasil são 55 milhões, chefiam 41,1% das famílias negras e recebem, em média, 58,2% da renda das mulheres brancas, de acordo com os dados de 2015, extraídos do retrato das desigualdades de gênero e raça. O economista Roberto Castelo Branco deve assumir o comando da Petrobras. Ele foi indicado por Paulo Guedes, confirmado para o Ministério da Economia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela equipe de Guedes. O futuro presidente da Petrobras é diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. O atual presidente da estatal, Iva Monteiro, permanece no comando até a nomeação de Castelo Branco. Castelo Branco é economista, com pós-doutorado pela Universidade de Chicago e extensa experiência nos setores público e privado. Mais de mil candidatos ficaram com dívidas de campanha das eleições de 2018. É o que apontam os dados do Tribunal Superior Eleitoral. O saldo devedor dos que participaram apenas do primeiro turno e já tiveram a prestação de contas encerrada é de R$ 77 milhões, entre eles a maior dívida do governador reeleito de Ceará, Camilo Santana, que registrou um déficit de R$ 3,6 milhões. Dos mais de 18 mil candidatos que enviaram as prestações de contas, R$ 1.245 milhões estão com o saldo devedor. Desses, R$ 129 milhões foram eleitos. No entanto, mais de 30% dos candidatos e partidos que disputaram o primeiro turno não prestaram contas. O Conselho Federal de Psicologia elaborou uma nova resolução com o objetivo de garantir que o serviço seja passível de fiscalização e prestado dentro de padrões éticos. As mudanças passaram a valer a partir desta semana. Com a nova resolução, cada profissional precisará se cadastrar no site do CPF, preenchendo um formulário que pede dados pessoais e profissionais, detalhes do serviço que será prestado, indicação das plataformas que serão utilizadas. Os cuidados que serão tomados em relação ao sigilo do paciente também precisam ser descritos. E o atendimento online é vedado em algumas situações, como quando o paciente estiver em situação de violência ou de violação de direitos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Olá, Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Um brasileiro com esclerose lateral amiotrófica, chamada de Ela, criou um aplicativo que ajuda pessoas com problemas na fala. É o programa We Can Speak. A Ela é uma doença que ataca o sistema nervoso central e provoca paralisia motora e até na voz. Em menos de 10 dias depois do lançamento, foram feitos mais de 300 downloads. O We Can Speak pode ser usado em computadores e em tablets e é disponibilizado de forma gratuita. Um estudo feito por uma universidade em Illinois, nos Estados Unidos, revela que a percepção de amargura de algumas substâncias é uma predisposição genética e que nos leva a gostar mais de uma bebida ou de outra. De acordo com o relatório, pessoas com predisposição a perceber a amargura maior do café consomem menos a bebida e vice-versa. Os mesmos padrões foram observados em relação ao chá. Os autores da pesquisa acreditam que a descoberta pode ser um grande avanço na forma como sentimos o sabor dos alimentos e das bebidas. E finalmente, após quatro anos em desenvolvimento, foi criado o primeiro celular dobrável. A Samsung fez uma amostra do smartphone durante a conferência da empresa para desenvolvedores em São Francisco, nos Estados Unidos. Até o momento, a empresa não lançou o mercado ainda e deverá ocorrer para o início de 2019. O aparelho tem uma tela normal na frente, porém pode ser aberto pela lateral do dispositivo, revelando uma tela do tamanho de um tablet que, quando aberta, a tela conta com 7,3 polegadas. E para fechar, o fone de ouvido Uni sem fio é de impressionar por oferecer autonomia de bateria para até 360 horas para reprodução de músicas. Com design similar aos AirPods da Apple, o acessório também apresenta recursos avançados, como superfície sensível ao toque, integração com assistentes inteligentes de celular e estrutura ergonômica à prova d'água. O Uni está disponível para compra através do site Indiegogo e custa R$ 260,00 em conversão direta, sem impostos. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. Renda 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7379 para compra, R$ 13,7399 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2640 para compra, R$ 4,2663 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00. E a inflação de outubro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,89%. A Bovespa opera em alta, de 2,96%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. As autoridades na Guatemala declararam nesta segunda-feira um alerta vermelho por uma nova erupção do vulcão de fogo, o que significa que uma grande erupção vulcânica pode ocorrer. De acordo com a Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres, o alerta foi declarado no município de Escutla, depois que o vulcão iniciou no domingo a quinta fase erupitiva do ano, com lavas e colunas de cisas. Um total de 214 moradores foram levados para áreas seguras, número que deve aumentar nas próximas horas. Os apelos de retirada provisória afetam quase 2 mil pessoas de pelo menos 10 comunidades dos departamentos de Escutla, Sacatépex, Timaltengo, próximas do vulcão de 3.763 metros de altura e que fica a 35 quilômetros ao sudoeste da cidade da Guatemala. O número de pessoas que continuam desaparecidas em decorrência de dois incêndios que atingem o norte e o sul da Califórnia há uma semana chegou a 1.300 pessoas. É o que mostra o último boletim divulgado pelas autoridades locais. Os incêndios já devastaram cerca de 400 quilômetros quadrados e segundo o levantamento do Departamento de Proteção Florestal e de Incêndios da Califórnia. A maior parte das vítimas é do condado de Butte, no norte do estado. E o presidente norte-americano Donald Trump visitou o estado e se reuniu com equipes de resgate, bombeiros e com o governador Jerry Brown. Só na região de Paradise foram destruídos 60 mil hectares e mais de 13 mil edifícios foram queimados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assumiu neste domingo o comando do Ministério da Defesa após a renúncia de Avidor Lieberman, crítico à trégua com os palestinos, na faixa de Gaza. Ele descartou a saída de partidos aliados à coalizão que o sustenta no poder. Netanyahu se reuniu com o ministro de Finanças, Moshe Calom, que discordava na sequência de um governo sem maioria absoluta no parlamento. Segundo o premier, o encontro era decisivo, mas terminou sem resultados. Em um discurso no qual focou sobre a segurança do país, Netanyahu lembrou a morte do seu irmão Ione em uma operação militar e os êxitos que teve como ministro da Economia e de Relações Exteriores antes de anunciar que acumularia agora o cargo de titular do Ministério da Defesa. E o ministro de Defesa da Argentina, Oscar Agat, afirmou neste domingo que não existe tecnologia capaz de retirar o submarino San Juan, localizado a 900 metros de profundidade no Oceano Atlântico, no fundo do mar. Durante uma entrevista, o ministro explicou que o governo tem dinheiro para contratar uma empresa especializada nesse tipo de operação, caso necessário. Porém, ele ressaltou que caso haja tecnologia para fazer a retirada, o processo deve demorar muitos anos. Criticado pelos parentes dos 44 tripulantes que estavam a bordo do submarino na hora do desaparecimento há mais de um ano, Agat ressaltou que sempre disse a verdade aos familiares das vítimas e que a localização da embarcação é uma prova disso. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. O Ministério da Saúde vai lançar edital para repor saída de médicos cubanos ainda em novembro. E o repórter Tiago Marcolini tem mais informações. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que a seleção de médicos brasileiros para o programa Mais Médicos ocorrerá ainda neste mês. O edital deve ser divulgado já na próxima semana para substituir os profissionais cubanos. Isso porque o Ministério da Saúde Pública de Cuba anunciou a decisão de deixar o programa Mais Médicos. A decisão, segundo o governo cubano, se deve por conta de declarações ameaçadoras e depreciativas de Jair Bolsonaro. O presidente eleito afirma que Cuba não quis aceitar condições para continuar no programa. O militar disse após café da manhã também nesta sexta com o comandante da Marinha, que é injusto e desumano destinar aos mais pobres o atendimento médico por parte de profissionais cubanos sem qualquer garantia de qualidade. Para o presidente eleito, não há comprovação para o governo brasileiro de que os profissionais de saúde enviados por Cuba sejam competentes. Com isso, ele voltou a defender que os médicos selecionados deveriam passar por uma prova para revalidar o diploma e atuar no Brasil. Bolsonaro afirmou que a forma como a contratação dos médicos cubanos foi feita é situação de prática de escravidão, porque, de acordo com ele, o governo cubano impede que a família dos médicos o acompanhe durante o período em que estão no Brasil. Com colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Tiago Marcolini. Pedido de exoneração de juiz Sérgio Moro é aceito pelo TRF4. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. A exoneração do juiz federal Sérgio Moro foi assinada nesta sexta-feira pelo presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o desembargador federal Thompson Flores. O ato entra em vigência a partir de segunda-feira. O juiz federal deixará o cargo para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir de 2019, no governo de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro era responsável pelos processos da Lava Jata em primeira instância. A juíza Gabriela Hardt já assumiu a vaga temporariamente, tendo, inclusive, interrogado o ex-presidente Lula nesta semana no caso do sítio de Atibaia. No pedido que fez ao tribunal, Moro justificou o pedido de exoneração antecipado por já estar participando do planejamento das futuras ações do governo de Bolsonaro. Após a exoneração de Moro, deverá ser publicado um edital para o concurso interno entre os magistrados que integram a Quarta Região da Justiça Federal. No total, 232 juízes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem substituir Moro na 13ª Vara Federal, em Curitiba. Com colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Tiago Marcolini. Prefeitura de São Paulo diminui risco de desabamento de viaduto que cedeu. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. A Prefeitura de São Paulo informou na manhã deste sábado que o risco de desabamento do viaduto que cedeu na zona oeste da capital foi reduzido, após trabalho de escoramento feito nesta madrugada. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, Vitor Ali, o risco de desabamento diminuiu e as leituras de acompanhamento da estrutura feitas pelo órgão estão estáveis desde o início da manhã deste sábado. Ainda de acordo com o secretário, não foi definido o que será feito para reparar o viaduto. A possibilidade mais provável é que a estrutura seja restaurada. A outra opção seria a demolição completa para a construção de um novo no mesmo local. O viaduto localizado na Marginal Pinheiros, na alça de acesso à rodovia Castelo Branco, cedeu em parte de sua estrutura na madrugada da última quinta-feira. Na sexta-feira, houve novas movimentações do concreto e a própria prefeitura chegou a anunciar que havia risco de desabamento total do viaduto. Desde o incidente, equipes da prefeitura têm trabalhado para conter o rompimento. Estruturas de escoramento foram construídas sob a pista, um trabalho que, segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deve seguir ao menos até terça-feira. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Investimento com saúde pública está abaixo do ideal. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. Dados publicados nesta semana pelo Conselho Federal de Medicina revelam que o gasto diário com saúde no país é de R$ 3,48 por pessoa. Por ano, isso representa um investimento médio de R$ 1.271 por cidadão. Diante dos números, a entidade considerou o valor abaixo do ideal. Segundo o CFM, o gasto total com saúde pública no país corresponde atualmente a 2,94% do PIB brasileiro, enquanto o índice deveria ser três vezes maior, próximo aos 10%. Os dados se referem às despesas do governo federal, dos estados e dos municípios em 2017. Gastos com custeio de hospitais, compra de equipamentos e pagamento de funcionários do setor estão entre as despesas. Ainda de acordo com o levantamento, em 2008, o investimento médio do governo era de R$ 2,76 por habitante. O salto de 26% para o patamar atual, R$ 3,48, no entanto, aponta que os gastos com saúde na verdade registraram queda. A explicação, segundo o Conselho, se dá por conta da inflação do período ter sido de 79,02%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que desconhece o método utilizado pelo Conselho sobre gastos per capita em saúde no país. Além disso, ressaltou que os gastos públicos em ações e serviços públicos de saúde em 2017 tiveram uma despesa per capita de aproximadamente R$ 1.320, um aumento de 119% em relação a 2008. A pasta informou ainda que, em 2018, a aplicação mínima da União em ações e serviços públicos de saúde deve chegar a R$ 117,9 bilhões. O valor, segundo o Ministério, representa R$ 5,5 bilhões a mais do que o determinado pela legislação. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Botafogo e Flamengo conquistam resultados importantes pelo Campeonato Brasileiro. Contem tudo pra gente, agora. Pode deixar, Cláudio Salles. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Primeiramente, parabéns, Vâninha. Obrigado. Matheus Barreto. Henrique, né? Também, né? Todo mundo fez aniversário. Também Matheus, né? Então, dá parabéns primeiro. Matheus, Mickey e eu. É, Mickey também, né? Olha só. Todos escorpianos. Todos escorpiões. Então, vamos falar um pouquinho do futebol, né? As vitórias do Flamengo e do Botafogo. Isso. Vamos começar pela parte de cima da tabela. O Flamengo conseguiu um excelente resultado na ilha do retiro. Excelente resultado se a gente levar em consideração as circunstâncias da partida. Porque o jogo de esporte de Flamengo foi um jogo muito fraco. As equipes não apresentaram chances claras. A situação ficou só mais tranquila, do Flamengo com a expulsão do Lucas Paquetá, por incrível que pareça. Fica com o 10 como melhor no jogo. Aí o técnico do Orival Júnior, que aliás, escalou muito mal o time. Ele não sei o que aconteceu dele de ele barrar o Everton Ribeiro e colocar o Giovani, o que foi peça nula na partida mais uma vez. E ele entrou na segunda etapa. É a tônica do ano dele, né? É a tônica do ano. E o Everton Ribeiro entrou junto com o Berril e os dois deram conta do recado. Aliás, o gol saiu de uma jogada que originou o escanteio entre ambos, né? E no escanteio, o Liarão de cabeça fez o gol da vitória do Flamengo, que agora é o novo vice-lídera da competição com 66 pontos, 5 a menos que o Palmeiras que possui 71. Bom, o jogo que para o Flamengo foi de afirmação, mostrando que vai lutar até o fim pelo título enquanto der, né? Porque querendo ou não, o Palmeiras abriu uma grande margem, está a 20 jogos sem perder, então é complicado para o Flamengo. E... querendo ou não, faz o melhor possível. O vice-campeonato talvez seria uma grande honra para o Flamengo, assim, seria digno, né? Muito melhor terminar na segunda colocação do que estar lá embaixo usando o rebaixamento. Com certeza, se a gente pensar, para quem está pensando um pouco baixo, o Flamengo precisa vencer o Grêmio na quarta-feira no Maracanã para confirmar sua presença na fase de grupos na Libertadores. A gente está na Libertadores, mas ainda não sabe se vai direto para a fase de grupos ou ainda vai ter que disputar aquela fase inicial. Os playoffs, né? Os playoffs. É que eu não gosto desse termo pré-libertadores, melhor botar playoffs. Os playoffs, porque acho que é até mais complicado porque muda toda a estrutura do planejamento do time para o início da temporada. Ainda mais que o Flamengo vai viajar para fora da Cup no começo do ano. É isso. Então, isso atrapalha bastante. No caso do título, o Flamengo precisa fazer a sua parte, vencer as três partidas e torcer para que o Palmeiras perca pontos em todas elas. O problema é que os adversários não ajudam. Uma vitória baixa para o Palmeiras, no caso, né? Aliás, ainda no jogo, vamos falar sobre a situação do Paquetá, que desde que anunciou a venda dele para o Milan, ele caiu em muito de rendimento. A cabeça dele está em Milão, não está mais no Rio de Janeiro, não. E ontem ele quase prejudicou o time com as duas faltas que, no meu ponto de vista, foram desnecessárias por parte do jogador e tentou obstruir um contra-ataque que foi até o lance que culminou na expulsão do jogador. E o Lucas Paquetá, mais uma vez, fica de fora no confronto tão importante que é esse contra o Grêmio. E não é a primeira vez que ele faz isso. No Flamengo, o Botafogo no Clássico também poderia ter sido expulso porque ele deu aquele chute no Eric, né? Já num lance que já estava fora do campo a bola e os dois lá acabaram tendo aquele lance e ele ganhou o cartão amarelo disso e ficou suspenso. Ou seja, ele está ganhando muitos cartões e pouco futebol nos últimos tempos. Exato. E isso vai prejudicando bastante. Uma coisa certa é que o técnico do Orival Junior confirmou o retorno do Diego ao time titular. Vamos dar um pouquinho sobre os clubes e falar do Botafogo? Botafogo que dessa série de quatro vitórias consecutivas podemos dizer que fez a sua melhor partida ontem contra o Internacional vencida pelo Botafogo por 1x0 o gol do Eric, né? Posso até dizer que foi a melhor partida do ano e a melhor no brasileiro do Botafogo. Com 105 minutos de jogo, né? Praticamente 90 minutos de uma partida normal mais um tempo de prorrogação porque teve 11 minutos de acréscimo no segundo tempo mais 6 no primeiro ou seja passou muito do tempo o jogo o Botafogo que acabou ganhando por 1x0 e se tornou até pouco porque produziu muitas chances no jogo perdeu os golfeitos. É verdade soube aproveitar o desespero do Internacional porque o Inter estava explícito na cara dos jogadores do Internacional de que eles sabiam o que estava acontecendo nas outras partidas do empate do Palmeiras com o Paraná da vitória momentânea do Flamengo naquele diante do esporte naquele momento então o Internacional foi para cima e o Botafogo soube aproveitar o desespero do time do Inter só não soube concluir as jogadas. É, o Internacional o que fiquei surpreso é que quando o Paraná fez 1x0 no Palmeiras ele não partiu para cima do Botafogo ele ficou só querendo fazer a jogada alçada à área e o Gatito saindo sempre muito bem do gol e interceptando então o Botafogo teve muitas chances poderiam ter ganhado muito mais do que só 1x0 perder um gol feito com a Valência perder um gol feito com o Pimpão perder um gol feito com o Luiz Fernando então dava para ter ganhado demais o Botafogo produziu para mais e o sufoco que sofreu na parte final foi mais no desespero do Inter e no desespero deles é um desespero que não tinha nenhum efetivo poderia ter sido evitado né é e o Botafogo se ele observar a tabela as condições que o Botafogo tem no momento o time é o nono colocado tem 47 pontos para você ter uma ideia o Botafogo chegou a 12 vitórias no campeonato com essa sequência com as 4 vitórias seguidas isso é um terço das vitórias do Botafogo no campeonato e pode se dependendo do que acontecer o que é muito difícil me riscar uma vaquinha ali na pré-libertadores é é bem complicado seria surpreendente para o Botafogo para quem a duas rodadas atrás estava falando em evitar o rebaixamento a todo custo conseguir chegar numa pré-libertadores né fica um pouco similar com o 2016 que era esse foco do Botafogo numa parte do campeonato e deu uma arrancada mas ali tinha muito mais rodadas do que nessa temporada é e o que pode alimentar ainda esse sonho é que o Botafogo vai ter dois confrontos contra esses adversários diretos né mas é tudo fora de casa tudo fora de casa contra o Santos na Vila na próxima rodada e depois tem o Atlético Mineiro na última rodada na última rodada então o Botafogo tem essa pequena possibilidade é o Botafogo que pode acontecer ele ganhando do Santos diminuir a vantagem para o Atlético para 3 pontos caso o Galo perca para o Internacional no Beira Rio aí teria que ganhar do Paraná e torcer para o Atlético Mineiro tropeçar para o Santos na Vila Belmiro que o Santos pega tanto o Botafogo como o Atlético Mineiro na Vila na sequência do campeonato e chegar empatado em pontos com o Atlético por jogo no Independência e dependendo da situação pode até estar com um saldo melhor e brigar pelo empate mas eu acho isso um pouco improvável pois é vamos lidar agora dos clubes falando do Fluminense o Fluminense que entra em campo esta noite contra o Ceará às 8 horas no Maracanã o Fluminense ainda possui uma pequena chance de ser rebaixado joga por ele pelo Vasco da Gama para essa partida o técnico Marcelo Oliveira vai fazer uma alteração deve ter o retorno do Ibanhas ele que na verdade vai ter o retorno do Ayrton no lugar do Jadson que está suspenso quem retorna também é o Gun ele que se recuperou de um problema muscular então tudo indica que o Fluminense deve ir a campo esta noite com Júlio César no gol Igor Julião Gun Digão e Ayrton Lucas Ayrton Richard Sornosa Cabeças ou Paulo Ricardo Everaldo e Luciano mais uma vez Marcelo Oliveira vai ter que apostar num esquema alternativo ali com três atacantes para tentar reverter eliminar essa possibilidade de ser rebaixado o Fluminense se parecia que estava livre do rebaixamento mas vem de atuações horríveis no campeonato recentemente acabou ficando estacionado com 41 pontos precisa dessa vitória e talvez até arranca um empate fora de casa para confirmar mesmo a permanência na primeira divisão estou sentindo falta do Fluminense ficar ligado no jogo igual foi com o Nacional lá em Montevidal sempre está ligado e parece que tem umas que ficam muito desatentos e tomam alguns meios bobos e outro detalhe o Ceará está evicto no Rio veio no Rio de Janeiro três vezes no ano não perdeu empatou com o Botafogo empatou com o Vasco e ganhou do Flamengo então o Ceará precisa fazer esses três pontos para se livrar da zona de rebaixamento e se não me engano é o primeiro é o 16º colocado é o 16º então é o primeiro o último daqueles que não estariam rebaixados se o campeonato terminasse hoje é que a Chapecoense perdeu na rodada então a gente picou do 17º para o 19º 18º posição aí o Vitória permaneceu na zona e o América Mil que estava lá diminuiu a desvantagem dele para sair então vamos abordar até os jogos que movimentaram essa rodada do campeonato tivemos no sábado a vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama polêmica vitória a gente ia comentar sobre isso agora a arbitragem mais uma vez falhando e falhando feio prejudicando o time do Vasco um pênalti mal deixado de marcar melhor dizendo e que resultou que podia ser um ponto glorioso do Vasco lá na capital paulista correto o Vasco também não entendi aquela expulsão do treinador Alberto Balintini é também porque jogou o copo mas não estava nem olhando para o juiz foi exagerado a arbitragem de Goiânia fugiu agora o nome do árbitro o ponto mal entendido no caso porque teve o escanteio e estava reclamando com os jogadores ficou nisso que ele estava reclamando com os jogadores por ter deixado a bola sair e ter virado o escanteio não era uma reclamação com o árbitro especificamente acabou que o árbitro já saiu expulsando ele agora não pode mais como fala demonstrar as emoções no jogo isso foi acho não decorrer quase teve uma falta que o jogador do Vasco estava reclamando e ele imaginou que seria com o árbitro mas não tinha nada a ver e como é o futebol o Vitão foi vendido a preço de banana naquela confusão política do Vasco o Eurico Miranda estava vendendo ele direto o Caboclo foi para o Corinthians e fez o gol da vitória contra o Vasco a lei do Luiz que foi bem pesada para o Vasco nessa rodada é verdade então a gente fica o campeonato brasileiro pegando fogo nessa renta final de competição o gol hoje é só Amiro correto com essas informações encerramos a nossa participação por aqui amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos até lá até amanhã Adriano Dias e Miros Marçales até amanhã meninos do Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias e estes foram os destaques de hoje Rio de Janeiro lança campanha contra a Aedes aegypti governador eleito do Rio Wilson Witzel vai restaurar o Museu do Índio e fará a nova concessão do Maracanã mais de mil candidatos ficam com dívidas de campanha nessas eleições resolução amplia possibilidades para atendimento psicológico online Benjamin Netanyahu assume o ministério da defesa de Israel governo da Argentina diz que não dá tecnologia para retirar submarino que naufragou há um ano no país Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Tiago Marcolini Paulo Henrique Gomes Marquesan Araújo Miros Marçales Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Fabrício Ferreira Coordenação de Jornalismo Lujani Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no Youtube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Transcrição e Legendas Pedro Negri